Música Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui É Chevette versus 4x4 E aí, é aí, é 18 na parada aí Vamos lá, vamos acompanhar 51 versus 18 Tração traseira versus tração integral Meu amigo, que largada Aquela tradicional largada, prato cheio Pra quem curte o 4x4, o gozão Anda pra caramba Bornauto do Chevetão já disse tudo Carro forte também, que veio pra se apresentar E veio E nessa ele vai mostrar pra que veio Nessa edição Anda pra caramba E cara, Bornauto poderoso Até que eu tomo lá o salão do GRS aqui Que saúde O motor, o rouco desse Chevette É bonito de ouvir E de ver, né, esse Bornauto sensacional Gente, por isso que eu falo desde cedo Câmeras à mão Não tenham dó de filmar Detone a bateria Detone a memória do celular Arrasta pra cima Filme, arrasta pra cima mesmo Filme porque é momento histórico E uma foto bem clicada Um vídeo bem feito, gente É pra eternidade É pra registrar esse momento É pra posteridade também É pra mim, é verdade Fica a gente lá nas redes sociais Arroba Reginha Locutora Arroba Neno Arrancada Arroba Jato Locutora Arroba Petro Locutora Arroba Tieta Locutora Fulipa São o time dos locutores Aqui no Armajou É o time Aproveitou bem Aproveitou bem Acelerou pra caramba O carro perdeu O golzão do Luiz O golzão do Luiz Olha aqui o Guilherme Caramba, olha aqui o Guilherme Caramba, o Burnite de Guaracuava por aqui para o terceiro colocado na última noite, olha aqui o Guilherme Caramba, olha que magia aqui na pista de Curitiba Olha aqui o Guilherme Caramba, olha aqui o Guilherme Caramba, olha aqui o Guilherme Caramba, vai sozinho aí a Guilherme Caramba É o seu costelinha maluco!